Muito bom dia a todos. Quero saudar o doutor Pedro Machado, coordenação dos nossos trabalhos, meus colegas de mesa, doutor Marlon, e dizer da minha satisfação de voltar aqui a esse auditório, onde tenho vindo algumas vezes por finalidades diferentes em função da minha atividade acadêmica, de professor universitário, e agradecer o convite para especificamente falar da Comissão Nacional da Verdade, no contexto, então, dessa discussão sobre o tema da segurança pública e reformas e inovações institucionais em segurança pública, até porque a Comissão Nacional da Verdade, que se pautou integralmente pela lei que a instituiu, de 2011, tinha por obrigação legal apresentar ao final do seu relatório, e o fez, eu vou mostrar aos senhores, um conjunto de conclusões e recomendações, exatamente dentro do espírito da lei, e isto está literal na lei, para que os fatos investigados pela Comissão não voltassem a se repetir, para que isto não ocorra nunca mais. E a Comissão, então, procurou fazer isto. Até esse aspecto das recomendações foi interessante, porque em agosto de 2014, a Comissão se encerraria em dezembro, em agosto de 2014, no site da Comissão, nós abrimos, então, uma janela para que todos que quisessem pudessem fazer recomendações. E muitas entidades fizeram, muitas organizações, nós coligimos também aquilo que já vinha sendo proposto de maneira reiterada na sociedade, em termos de sugestões de melhoria do sistema de segurança pública, e as medidas de combate às violações de direitos humanos, de tal sorte que, quando a Comissão se reuniu em Brasília para finalizar esse capítulo das recomendações, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que era um dos membros da Comissão, tinha, então, já feito um trabalho de sistematização, de tal sorte que as 29 recomendações da Comissão, elas refletem todo esse trabalho de coleta de subsídios na sociedade. O número de contribuições foi muito expressivo. Diretamente no site, se não me engano, foi quase meio milhar de contribuições, entre pessoas físicas, pessoas naturais e organizações, fora entidades que mandaram, ou seja, ao fim e ao cabo, o que a Comissão propõe não tem nada de tão assim revolucionário, justamente porque sistematiza aquilo que já vinha sendo batido pela sociedade. Mas, antes de entrar nesse aspecto, eu vou pedir licença a vocês, e eu tenho, toda vez que sou convidado para falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, optado por apresentar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e os recursos que a Comissão Nacional da Verdade disponibilizou para que a sociedade pudesse dar continuidade ao trabalho. Então, eu vou pedir licença, que é o nosso presidente, aos membros da mesa, eu vou me posicionar aqui, porque eu vou usar, então, o próprio site da Comissão Nacional da Verdade, que é acessível, é o cnv.gov.br, www.cnv.gov.br, cnv, as iniciais de Comissão Nacional da Verdade, .gov.br. E eu vou transitar um pouco pelo site para, ao contar a história da Comissão Nacional da Verdade, já ir mostrando para vocês o que está disponível. Eu peço apenas que o presidente controle o meu tempo. Nós temos 40 minutos, mas eu acho que não vai ser necessário isso tudo. Eu vou pedir para o pessoal da... do suporte técnico, depois só apagar a luz aqui na frente para ficar mais visível para a plateia. Esse é o site da Comissão Nacional da Verdade. Ele hoje é um portal estático. Ele não tem mais movimentação. Durante o período de funcionamento da comissão, ele foi muito ativo, muito dinâmico. Quando a comissão se encerrou, nós o convertemos em uma espécie de um portal de acesso a uma vasta documentação. Todos os documentos da Comissão Nacional da Verdade e, inclusive, a gestão do site, por disposição da lei de constituição da comissão, foram transferidos para o arquivo nacional no Rio de Janeiro. Portanto, é o arquivo nacional que tem a guarda. Até porque a Comissão Nacional da Verdade deixou de existir. A lei que a instituiu deu o prazo, que, inicialmente, era maio de 2014, depois foi transferido para 16 de dezembro de 2014, e era um órgão público, portanto, temporário. No dia 16 de dezembro de 2014, acabou o órgão público. Eu brincava até com os meus colegas que eu me sentia, assim, uma espécie de... Eu estava realizando o sonho de todo neoliberal, porque eu estava extinguindo um órgão público. E, realmente, os telefones celulares foram recolhidos, os tablets acabaram. E, até hoje, há problema. Outro dia, uma pessoa brava disse que ligava para a assessoria de imprensa da Comissão Nacional da Verdade e que ninguém atendia. Eu disse, mas não atende porque não existe. Desde 16 de dezembro, acabou. Mas nós tivemos a preocupação, no ano passado, a Casa Civil da Presidência da República criou um grupo de trabalho justamente para cuidar, de organizar todo esse material e na sua transferência para o Arquivo Nacional. E houve, então, a preocupação ainda de colocar todas as informações sobre a Comissão Nacional da Verdade no site. E tudo está aqui. Vocês têm uma quantidade de documentos muito impressionante. O site tem na página abertura esta fotografia tomada em 10 de dezembro de 2014. 10 de dezembro é a data que se celebra os direitos humanos no mundo inteiro, não é? Porque é a data de celebração, de aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, nesta data, então, a Comissão entregou o seu relatório à Presidente da República. Então, está lá a Presidente Dilma Rousseff recebendo dos seis membros da Comissão o relatório. Eram sete membros, originalmente. O ex-Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteres, renunciou ao mandato. Eu não era membro original. Eu fui nomeado depois para substituir o doutor Cláudio. E o doutor Gilson Dippe, que era ministro do Superior Tribunal de Justiça à época, ficou muito doente e acabou não acompanhando os trabalhos da Comissão. Por isso que, ao fim e ao cabo, somos seis lá e não sete. Eu que substituí o doutor Cláudio. Doutor José Carlos Dias, o doutor José Paulo Cavalcante, a psicanalista Maria Rita Kiel, o professor Paulo Sérgio Pinheiro e a doutora Rosa Cardoso, que estamos ali. A base, obviamente, do que está aqui é o relatório. Então, vocês têm, eu já vou falar um pouco sobre ele, os três volumes do relatório. Vocês podem fazer o download pelo volume, vocês podem fazer por capítulos, por textos. Tem N maneiras de trabalhar. E, obviamente, é o mais importante, porque é aquilo que responde à exigência legal, que era, ao final, concluir com o relatório e foi o que a Comissão fez. Mas nós pusemos uma grande quantidade de documentos que foram utilizados pela Comissão ao longo do tempo, que serviram de referência, para que qualquer pessoa, não só pesquisadores universitários, os estudantes, possa fazer uso desse material. É um material muito rico. Nós mesmos, na Comissão, nos pouco mais de dois anos que durou a Comissão, não tivemos condições de usar todo o material na totalidade, porque é um volume muito grande de documentação. Mas tivemos a preocupação de sistematizar para que pudesse haver uso contínuo. Eu sempre tenho dito que a apuração das graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil não começou com a Comissão Nacional da Verdade e não acaba com ela. Nós nos beneficiamos de trabalhos que tinham sido feitos por outros órgãos públicos e particulares. A Comissão de Anistia, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, grupos de trabalho como aqueles existentes no próprio Ministério Público, mas também trabalhos como o Projeto Brasil Nunca Mais, que foi conduzido por igrejas cristãs. Ou seja, quando a Comissão se reúne, há todo um acervo de trabalho que nós procuramos resgatar. E aí se destaca de uma maneira muito relevante a contribuição dos familiares de mortos e desaparecidos políticos que deram uma contribuição espetacular. Com muita serenidade, com muito espírito de contribuição, tendo claro que o mais importante era a apuração da verdade, não era propriamente a disputa que poderia decorrer daqueles fatos, mas era em si a apuração da verdade, e isso foi muito importante. E não é o final, ou seja, o que nós procuramos fazer foi sistematizar tudo o que se tinha, avançar nas apurações e organizar esse material todo para que pudesse haver a continuidade. do lado esquerdo aqui da tela, vocês têm uma série de ícones que contém documentos. Por exemplo, essa parte institucional. Então, vocês vão lá na parte institucional, o primeiro íconezinho, a CNV, vocês têm, por exemplo, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Então, nós quisemos fazer de tal maneira que tudo aquilo que diz respeito à CNV já pudesse... Como é que eu faço aqui para... Compreendo os riscos. Compreendo os riscos, está certo? Adicionar a exceção. Que coisa complexa. Então, a lei. Por que a lei é importante? Porque a Comissão foi instituída por uma lei. Isto é uma coisa importante. Da cerca de 40 Comissões Nacionais da Verdade que existiram no mundo, a imensa maioria foi constituída pelo Poder Executivo, num ato do Presidente da República. das Comissões Nacionais. Isto fazia com que, de certa maneira, houvesse uma tutela do Poder Executivo sobre a Comissão. Fato de que a Comissão Brasileira foi constituída por lei votada pelo Congresso Nacional, a partir de projeto encaminhado pelo Presidente Lula e depois a lei foi sancionada pela Presidente Dilma, foi muito importante. Porque deu à Comissão autonomia. E justiça seja feita, o apoio, porque também não adiantava a Comissão ter autonomia sem ter recursos. Mas houve um apoio efetivo através da Presidência da República e a Comissão pôde contar com recursos, pôde contar com o pessoal para fazer o seu trabalho, embora a grande dificuldade seja o tempo muito exíguo. Ou seja, ela foi constituída para durar dois anos, nós conseguimos uma pequena prorrogação e ela durou ali dois anos e sete meses. Aqui tem, certamente, vários alunos de pós-graduação que sabem que para fazer uma tese de doutorado tem cinco anos. Então, dois anos e sete meses é um tempo relativamente pequeno. Qual era a finalidade da Comissão? Está lá no artigo primeiro. Finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988 a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Essa era a função dela. A lei estabeleceu várias prerrogativas que nós teríamos nessa função e, ao definir o que seriam graves violações de direitos humanos, a lei estabeleceu que eram os casos de tortura, morte e desaparecimentos forçados, ocultação de cadáver e sua autoria. Bem como as circunstâncias envolvendo locais, instituições, as estruturas relacionadas a esses casos. Tortura, morte, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver. E, ao fixar esse tema de direitos humanos, deixou claro que, conforme é o entendimento geral, caberia apuração da responsabilidade do Estado e dos seus agentes por essas graves violações. E fixou uma série de regrinhas de funcionamento, uma pequena estrutura e, no final, no artigo 11, diz, a Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro de 2014 para a conclusão dos trabalhos e deverá apresentar ao final relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados e as conclusões de recomendações. E, assim, foi feito. Está certo? Então, esse foi o caminho que nós fomos percorrendo para chegar aqui ao nosso relatório. Depois, ainda à esquerda, tem vários ícones, por exemplo, documentos. Os documentos que nós fomos corrigindo estão disponíveis, tanto os documentos citados no volume 1, os documentos que não estão citados. Esses citados eu vou mostrar para vocês que vocês têm acesso, inclusive, online aos documentos. Eles já aparecem aqui. Então, vocês têm toda a lista de documentos. Em cada capítulo, por exemplo, vocês vão lá no relatório. Aqui, por exemplo, desaparecimentos forçados. Então, vocês vão lá no capítulo 12 e aí vocês têm todos os arquivos que são mencionados estão aqui e eles estão acessíveis online, está certo? Quer dizer, vocês não precisam, o pesquisador não precisa ir ao arquivo nacional pegar o documento, o documento já está acessível aqui. Nós tivemos um Facebook muito ativo, muito ativo. E vocês têm dia a dia as modificações que foram feitas nele, vocês têm aqui no site também. Então, quem quiser recuperar a história da Comissão Nacional da Verdade dia a dia, melhor do que ata de reunião, essas coisas, eu não vou perder tempo aqui, só para mostrar a vocês que tem, está certo? Depois, outro aspecto importante, nós criamos uma unidade de perícia com peritos que vieram de diferentes corporações e que foram produzindo laudos periciais, tanto laudos diretos, como laudos sobre laudos, laudos indiretos para reexame. Nós, por exemplo, reexaminamos todo o caso Juscelino Kubitschek e cada um dos laudos está acessível aqui. Então, em várias escolas de direito, estudantes de medicina legal ou de matérias têm se valido desse material até para o seu trabalho. Relatórios de pesquisa, uma coisa que a comissão fez foi ao longo, a partir do começo de 2014, ao longo do ano, conforme iam ficando prontas as conclusões sobre determinados temas, nós íamos divulgando em audiências públicas os relatórios de pesquisa. Isso teve grande visibilidade, teve grande visibilidade porque houve grande cobertura da imprensa à divulgação desses relatórios. Numa dessas audiências, que foi a audiência referente aqui justamente à Casa da Morte de Petrópolis, então vocês têm aqui todo o material, a apresentação que foi feita na audiência pública. vocês têm todo o material, os relatórios, os documentos, as fotografias. Essa é a fotografia da Casa da Morte de Petrópolis, que foi um centro clandestino de tortura e trabalho feito de levantamento. Depois, isso aqui já é trabalho feito pelos peritos que reconstruíram. Aqui são fotografias de plantas, mas os peritos depois, isso aqui já é um trabalho da perícia, foram a partir dos elementos de depoimentos, foram reconstruindo inclusive os locais, os desenhos. Nesse dia 25 de março é que houve aquele famoso depoimento do coronel Paulo Malhães, que relata com minúcia como é que se dava a partir da Casa da Morte a execução e desaparecimento de corpos o coronel Paulo Malhães, que um mês depois foi assassinado no Rio de Janeiro e a polícia apurou a polícia civil do Rio que foi latrocínio. Ele realmente era uma figura muito complicada, mexia com tráfico de arma, era um cidadão complexo, para dizer o mínimo. E aí foi assassinado. A polícia caracterizou como latrocínio. Eu fui conversar até com o secretário Beltrame, porque eu tinha lá cerca de 100 pesquisadores e todos muito jovens. E eu me senti até responsável com aqueles meninos, meninas, porque fico imaginando as mães e pais preocupados. E aí fui conversar com o secretário, secretário, e aí, nós temos que ficar preocupados. E aí o secretário disse, não, Pedro, nossa avaliação é que foi latrocínio, não teve relação ao assassinato dele com o depoimento que ele prestou na Comissão Nacional da Verdade, porque a óbvia avaliação é que poderia ser uma queima de arquivo. Aí eu até brinquei com o secretário e disse, secretário, eu não tenho nenhum motivo para duvidar do senhor, porque eu respeito muito. Mas sabe o senhor que só acredita nessa versão? O senhor e eu mesmo, está certo? Porque, obviamente, ninguém acredita. E no fim do ano, inclusive, já numa audiência pública no Recife, nós ouvimos lá um oficial das Forças Armadas, já da Reserva, e ele disse, doutor Pedro, ninguém quer falar com o senhor. Depois que mataram o coronel, ninguém vai depor. E realmente, nós conseguimos convocar as pessoas, mas a maioria ficava em silêncio e, obviamente, eu não tinha como obrigar as pessoas a falarem. Eu podia obrigar que elas comparecessem, porque a lei me dava essa prerrogativa. Mas não havia como eu exigir que as pessoas falassem e os advogados optaram por orientar os seus clientes e eu sou advogado, eu tenho que respeitar a que se mantivessem calados. Esse foi, talvez, o momento mais tenso da comissão. Foi quando houve o assassinato do coronel Malianz e foi um momento até que houve um fenômeno interessante, porque esse tema é um tema muito importante, o tema dos mortos desaparecidos, das graves violações, mas, em geral, é um tema que ficou circunscrito a uma parcela da sociedade brasileira, não é? Um grupo mais politizado, mais envolvido. Este foi o momento em que o tema passou para a sociedade. Ou seja, a sociedade passou a entender a importância do tema, porque a grande repercussão que houve na imprensa, o fato de que um depoente importante tinha sido assassinado, isso despertou a atenção da opinião pública e foi o momento em que a Comissão Nacional da Verdade ganhou realmente essa visibilidade perante o cidadão comum. Depois, aqui, voltando. Ainda nesse lado, enfim, há um trabalho muito importante que foi o pedido que nós fizemos de que as próprias Forças Armadas realizassem sindicâncias administrativas nos locais onde comprovadamente havia ocorrido tortura e execução. Como é que nós sabíamos do comprovadamente? Porque eram locais em que havia ocorrido morte e tortura que já haviam ensejado o pagamento de indenização determinada pelas comissões oficiais do Estado brasileiro. Portanto, de certa maneira, o Estado brasileiro já havia reconhecido que havia ocorrido aquelas graves violações naqueles locais. Foi a primeira vez que houve um gesto no sentido de procurar trazer as Forças Armadas para a apuração. Nós sempre partimos, no caso da Comissão Nacional da Verdade, que essa apuração interessa a toda a sociedade brasileira e, portanto, as próprias Forças Armadas. Está certo? Ou seja, a Comissão em nenhum momento desenvolveu sua atividade com espírito de revanche, até porque nós estamos sob o mandato da lei que determinava a obrigação da reconciliação. Então, todo momento, nós procuramos ter um diálogo e tivemos com as Forças Armadas, às vezes mais difícil, às vezes mais fácil, mas institucionalmente respeitoso. A Comissão nunca se colocou na condição, por exemplo, de uma organização não governamental, o que é legítimo para as organizações não governamentais, de ser uma instituição de confronto, de combate. Nós éramos um órgão de Estado. Como órgão de Estado, tínhamos que nos relacionar com os outros órgãos do Estado. O órgão de Estado não rompe com o órgão de Estado, está certo? Não nos é dada essa possibilidade. Então, durante todo esse processo houve essa discussão e aqui vocês têm todo o registro dessa nossa interação com as Forças Armadas. houve algo importante que foi a instauração dessas sindicâncias, mesmo que os resultados, a nosso critério, não tenham sido muito satisfatórios, mas foi um primeiro passo importante para romper esse hermetismo. Vocês têm aqui até o ofício do ministro da Defesa e depois o dos comandantes militares ao ministro, dizendo, então, que, nos termos da solicitação da Comissão Nacional da Verdade, havia sido instaurada em cada força aquela comissão de sindicância, está certo? Então, aqui vem a informação, por exemplo, do comandante do Exército, Enzo Peri, dizendo, então, que o comando determinou a abertura de um processo investigatório. Isso foi muito importante. Depois há os relatórios, ou seja, nós quisermos trazer o investigado para ser parceiro da investigação. isso foi uma mudança, inclusive, de conduta. Eu acho que o resultado dos relatórios ficou aquém do que teria sido, a meu juízo, as Forças Armadas perderam uma oportunidade de avançar, nos ter em benefício delas próprias, para, inclusive, fazer com que as novas gerações de militares não fiquem com essa carga, com esse legado do que houve no passado. São todos muito jovens, muito profissionais, eu tenho excelente impressão, tive muito contato, e vejo o constrangimento de ficarem com a carga de um passado que não há por que permanecer ainda ditando a posição das Forças Armadas, como, infelizmente, ainda acontece. Mas foi algo importante. Então, vejam, vocês têm aqui uma quantidade enorme de material que, de referência. Aqui no arquivo de notícias, do lado direito, vocês têm também, dia a dia, todas as notas que o setor de comunicação da Comissão Nacional da Verdade foi divulgando. Então, de novo, melhor do que ter atas burocráticas e reunião, era o noticiário vivo do que acontecia a cada dia. Então, cada nota da Comissão Nacional da Verdade é aqui, de praticamente cada dia. Então, quando nós vimos ouvir, fazer oitiva de depoentes, a lista dos depoentes, então, quem quiser reconstruir esse cotidiano tem tudo que foi divulgado e está acessível aqui. E, talvez, o material mais interessante que é a coleção de vídeos e fotografias das diligências e audiências feitas pela Comissão. Nós percorremos o Brasil, do extremo norte ao extremo sul, Amazônia, fomos ouvir as pessoas, fomos colher depoimentos, fomos estudar todo tipo de situação e o registro disso está aqui. E, de maneira muito viva. Então, cada uma dessas visitas era filmada. A imprensa, quando eram instalações militares, não podia entrar, mas nós filmávamos e, de comum acordo até com as autoridades militares, depois disponibilizávamos o nosso vídeo para a imprensa. Então, a imprensa usou muito o material que a própria Comissão Nacional da Verdade produzia. Deixa eu ver aqui, eu vou, eu até separei para ficar mais fácil um videozinho só para vocês verem o tipo de coisa que é aqui. Então, vocês têm isso aqui. isso é de uma audiência no Recife, em novembro de 2014, a sede do antigo DOI-CODE do Recife. Isso são vítimas que iam com a gente prestar depoimento. As vítimas ajudavam na identificação do local, na reconstituição, e os peritos iam junto. Eu me lembro de subir, só que aquela escada não tinha essa cobertura, não. Eu me lembro de subir nessa escada, assim, e era uma escada fora, eu me lembro. Ela não é a escada, né? É, tem uma tampa. Ela está coberta. Entendeu? Essa casa, o jeito do espaço ali não me é estranho. Eu queria saber se é a possibilidade da gente olhar ali também. Mas vamos, vamos aqui primeiro. O doutor Zé Carlos Zias está ali, eu estou um pouco mais atrás. Tem peritos em volta e esses são vítimas que estão voltando pela primeira vez aos locais. E leite. Se não me engano, eles eram da polícia militar, cedidos ao doicotas. Sargento. Gentilmente cedidos. Sargento. Tem outra coisa também, é que quando a gente chegava aqui, além da tortura física, além da humilhação, você sofria a indignação de ver sua roupa toda arrancada do povo. o tempo todo que eu fiquei presa aqui e eu estava sem roupa e só entregaram minha roupa no momento em que eu fui solta. Isso é uma indignidade. E isso se deu no Brasil inteiro. Ou seja, nós íamos com com as vítimas, sempre havia oficiais, o comando sempre designava alguém para presidir a recepção a nós, a visita era planejada e foi muito importante. Talvez seja a coisa mais emocionante e vale a pena vocês verem. E me sensibilizou muito, porque nós tínhamos muita insegurança de como ia se dar esses eventos. porque as vítimas iam voltar a lugares onde tinham sido barbaramente torturadas, onde amigos tinham sido executados. Então, em nenhum momento, houve alguns momentos, vocês viram que as pessoas se emocionavam. Mas o sentimento dessas testemunhas foi de colaboração, de busca da verdade. Ou seja, houve, eles inclusive dialogavam, nessa visita do Recife teve até uma situação curiosa, porque uma dessas vítimas estava explicando e virou-se para um oficial, que já era um coronel, disse, mas coronel, aconteceu assim? E começou a explicar para o coronel o que tinha acontecido, mas ela não estava cobrando do coronel a responsabilidade, nada, ela estava querendo justamente explicar para que, de alguma maneira, aquilo se tornasse a verdade, aparecesse os fatos e tudo. Então, nós devemos muito a colaboração dessas pessoas que se dispuseram a lidar com essa carga emocional muito pesada para ajudar a esse trabalho de investigação. E vocês têm aqui um elenco enorme de fotografias, de vídeos. É interessante, porque em muitos estados brasileiros, o que está acontecendo, depois, como nós fizemos no capítulo, uma espécie de mapa, de atlas dos locais de graves violações, então o que ocorre é que em cada estado os grupos de pesquisadores estão se detendo a aprofundar, indo muito além do que a comissão conseguiu, o histórico das graves violações naquele estado. E isso é muito importante. Ao longo da comissão, sem que tivesse sido previsto na comissão, foram se constituindo comissões da verdade nos estados, nos municípios, nas universidades, nas categorias profissionais, e a comissão nacional rapidamente percebeu a importância disso e criou a figura do convênio, ou seja, nós formalizávamos uma relação com essas comissões que passavam a ser parceiras da comissão. Então, comissões como a comissão do Rio de Janeiro, a comissão aqui de São Paulo, constituída na Assembleia, foram muito importantes para o trabalho da comissão e até hoje existem comissões. A minha colega Tereza Lajolo preside a comissão da verdade aqui da prefeitura do município de São Paulo que continua as suas atividades, está certo, em vários lugares do Brasil e isto ocorre. Finalizo com uma breve apresentação, então, do relatório, está certo, para que a gente tenha, vocês tenham. O relatório tem três volumes. O primeiro volume é o relatório em sentido estrito que procura fazer aquilo que foi exigido pela lei, apresentar as atividades da comissão, os fatos apurados e as conclusões e recomendações. O segundo volume trabalha com textos temáticos. Aqui são temas de fronteira que não tinham ainda sido estudados com muita profundidade e que começaram a ser estudados na comissão que, em relação a eles, nós não tínhamos, passados dois anos e sete meses, o mesmo acúmulo que nós tínhamos em relação à parte investigada que está no volume 1. Mas nós avaliamos que, portanto, não dava para, nós não teríamos um rigor metodológico não teríamos condições de aplicar a esses textos o rigor metodológico e nós usamos na primeira parte. Por quê? Porque eram investigações incipientes, por exemplo, as graves violações contra populações indígenas, as graves violações em relação a homossexuais, temas que são pesquisados, mas que ainda têm que ser mais aprofundados. E aí a opção que a comissão fez foi justamente de consolidar isso no volume 2 de tal maneira que nós, mesmo sem termos condições de fazer uma conclusão rigorosa, disponibilizássemos para a sociedade o resultado daquilo que tinha sido investigado. E são textos muito bons, de muita qualidade. E o volume 3 tem a relação de mortos e desaparecidos políticos, que não é uma relação exaustiva, porque muito ainda se vai apurar, mas nós procuramos até para realçar a importância dessas pessoas e o reconhecimento indicar cada um deles contar a história de vida e de morte. Então, vocês têm lá cada um deles, como é que a história do jovem ou da jovem, a maioria é muito jovem, o que eles fizeram na vida, como é que eles foram mortos, quais foram as circunstâncias, como é que se apurou, qual era a cadeia de comando. Foi um trabalho muito difícil e que nós tivemos muita ajuda das comissões da verdade locais. Então, vem aqui, local da morte e desaparecimento e de identificação da autoria, desde quem era o presidente da república no período até aqueles que tiveram participação mais direta na execução. E toda a lista de os fatos e, finalmente, as fontes da investigação, no que a comissão se baseou para chegar àquele veredito. Então, é um trabalho muito meticuloso, muito bem feito e que nos orgulha muito e que é um reconhecimento realmente que a história devia a essas pessoas que, independentemente da avaliação que se tenha, de se agiram certo ou não na forma como combateram o regime militar, não poderiam ser executados pelo Estado. O Estado não pode executar pessoas, está certo? O Estado, se alguém que pratica uma inicitude, deve, nos termos do devido processo legal, proceder aquilo que, nos termos do processo penal e da legislação processual penal e penal, o Estado deve fazer, não é travar uma guerra, isso não existe, o Estado não trava guerra contra os indivíduos, o Estado exerce função de segurança pública, essa foi sempre a nossa posição. o volume 2, como eu mostrei a vocês, então tem uma série de textos, violações de direitos humanos no meio militar, contra os trabalhadores, contra camponeses, nas igrejas cristãs, dos povos indígenas, da universidade, ditadura e homossexualidades, civis que colaboraram com a ditadura, a resistência da sociedade civil às graves violações de direitos humanos, então são nove textos bastante interessantes, de perfil mais acadêmico, muito robustos e que fica como contribuição da comissão. E finalmente o volume 1, que é o nosso, o coração do relatório, eu não vou percorrer capítulo por capítulo, mas só falar das grandes partes, a primeira parte, são cerca de mil páginas, a primeira parte em dois capítulos, descreve as atividades da comissão, o que a comissão fez, como é que ela funcionou, o seu método de funcionamento, a segunda parte, desenvolve a abordagem da estrutura do Estado e as graves violações de direitos humanos, capítulo 3, fala do contexto histórico das graves violações, capítulo 4, órgãos e procedimentos da repressão política, capítulo 5, a participação do Estado brasileiro em graves violações no exterior, isso é uma grande contribuição da Comissão Nacional da Verdade, não se tinha um estudo tão detalhado de como que o Brasil, inclusive com a colaboração lamentável do Ministério de Relações Exteriores, perseguia brasileiros no exterior, negando a emissão de documentos, criando dificuldade para a vida deles, com todo tipo de problema. Os seis, as conexões internacionais, houve um período em que houve grave a repressão em vários países do ConiSul, então como é que se fazia a aliança das polícias da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile com a brasileira e com as Forças Armadas. O três, métodos e práticas nas graves violações de direitos humanos, e aqui a gente faz item a item, detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes. E vejam, em cada capítulo vocês podem fazer o download do capítulo e dos documentos. Então, todo o documento mencionado naquele capítulo está disponível aqui. Como eu disse antes, vocês não precisam ver o arquivo nacional, basta clicar. Se é mencionado, por exemplo, um boletim de ocorrência, tem o facsímile do boletim de ocorrência aqui. Está certo? Então, para os pesquisadores, essa é uma plataforma de pesquisa muito importante. E execuções e mortes decorrentes de tortura, desaparecimentos forçados. Parte 4, a dinâmica das graves violações. Falamos de alguns casos emblemáticos, casos do Rio Centro, por exemplo. Capítulo 14, a história da guerrilha da Araguaia. 15, instituições e locais associados a graves violações. Então, aqui é o mapa que nós temos, tanto dos centros das unidades militares e policiais, como da estrutura clandestina e os navios prisões. Cada local que foi utilizado está identificado aqui. E isto, é com croquis, fotografias, com todo o material que a gente conseguiu coligir. A autoria das graves violações. Aqui nós fazemos a identificação de autoria. Ou seja, quando chega na hora H, no Brasil, é sempre assim. Quando é para dar nome aos bois, aí nós somos o campeão do eufemismo. A gente fala assim, porões da ditadura, agentes da repressão, mas quem são? Aí nós pusemos 377 nomes, distinguimos por vinculação, desde aqueles que têm a responsabilidade política, até aqueles que têm ação direta para a morte e por execução de pessoas. Nesse caso, nós listamos os indivíduos que foram vítimas. E eu achava que havia até um grande número de ações judiciais por conta disso aqui, e não houve. Passado já mais de um ano da comissão, não há, não houve, efetivamente, houve um caso, acho que da família do ex-delegado Romeu Tuma, que tentou judicialmente pedir a exclusão do nome dele do relatório, não teve procedência judicial, foi o único caso. Ou seja, nós não fomos questionados judicialmente sobre o que está escrito aqui no relatório. Embora, e havia um risco, porque a lei não nos deu imunidade, nós poderíamos ser processados, inclusive, como pessoas naturais, como réus, e isto não ocorreu, o que nos, não deixa de ser um reconhecimento da consistência no trabalho. E, finalmente, as conclusões e recomendações. Aqui, então, eu vou, só rapidamente, para mostrar para vocês como é o relatório, fazer o download. Existe uma versão impressa, que é exatamente igual a esta aqui. Ou seja, na verdade, esta aqui é mais completa, porque esta aqui tem os documentos também. Está certo? Então, não há nenhuma necessidade, nós até temos umas versões impressas, nós mandamos para cada biblioteca, mas é muito mais um fetiche dos bibliotecários para ter lá fisicamente, porque do ponto de vista de acesso à informação, tudo que está aqui, inclusive para citação, isso aqui está catalogado pela Biblioteca Nacional, está certo? E aí vocês têm, nós tivemos preocupação com a coisa de acadêmica, então cada página é desenhada para que tenha o nome do relatório, o nome do capítulo, o nome da página, então a citação pode ser feita, mesmo que a pessoa não tenha o relatório na mão, se ela tiver uma página, ela consegue fazer toda a referência bibliográfica do trabalho. E aqui, então, para finalizar, nós fizemos as conclusões, que são quatro, a comprovação das graves violações de direitos humanos, a comprovação do caráter generalizado e sistemático das graves violações de direitos humanos, ou seja, não foram atos individuais praticados por psicopatas, está certo? Embora houvesse psicopatas, mas foi produto de uma ação coordenada do Estado brasileiro. Isso o relatório demonstra. Terceiro, essa sistematicidade leva à caracterização da ocorrência de crimes contra a humanidade, que é um elemento importante, porque a caracterização pressupõe justamente que as violações tenham se dado de maneira sistemática, contínua, a partir de cadeias de comando pré-estabelecidas, e, finalmente, a identificação da conclusão de que persiste no Brasil um quadro de graves violações de direitos humanos que, em certa medida, têm relação com o fato de que houve a impunidade no passado. A proliferação da tortura em instalações de segurança pública até hoje no Brasil guarda relação com o fato de que não se combateu isso adequadamente em relação à ditadura. O caso Amarildo, por exemplo, é exatamente igual ao caso Rubens Paiva, está certo? Ou seja, é a reprodução do caso de alguém que é detido, é executado e seu corpo depois desaparece. E aqui, finalmente, já que o tempo está esgotado, mas eu deixo aqui, isso está escrito, acessível, são as recomendações, que são 29 recomendações, desde medidas institucionais, cada uma delas tem uma emenda e depois tem um pequeno arrasoado, não é muito longo, até medidas de reforma constitucional e legal, e, finalmente, então, criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura, aqui é que eu disse que o que nós fizemos foi sistematizar, de certa maneira, muita coisa que já havia na sociedade, desvinculação dos institutos médicos legais, bem como dos órgãos de perícia criminal, das secretarias de segurança pública e das polícias civis, fortalecimento das defensorias públicas, dignificação do sistema prisional, etc. E aí, no final, a nossa proposta de que houvesse, como se deu em outros países, uma comissão de segmento, estabelecimento de órgão permanente com atribuições de dar segmento às ações e recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Então, de certa maneira, é isto, depois vocês poderão navegar pelo site, é bastante interessante, e eu creio que a comissão, com as limitações que teve, deu uma contribuição importante à sociedade brasileira. Finalizo até com uma coisa que me pareceu, uma menção, um fato que me pareceu curioso. Outro dia, alguém, no debate político, numa questão que não tem absolutamente nada a ver com o tema da Comissão Nacional da Verdade, fazia referente a uma situação, não sei se era dívida pública, alguma coisa assim, e fazia lá um brado de que era muito importante que houvesse uma Comissão Nacional da Verdade para apurar a situação da dívida pública. Isso eu tenho visto várias vezes, isso é interessante porque isso significa que, de alguma maneira, essa expressão Comissão Nacional da Verdade ficou associada na sociedade como algo positivo, ou seja, como algo que funciona. E, realmente, dentro das limitações nossas, nós temos orgulho de dizer o seguinte, a lei foi criar, criou a comissão, a comissão foi criada, nós fomos nomeados, tínhamos uma tarefa, fomos lá, realizamos a tarefa, entregamos o produto, que tem defeitos, tem pontos que podem ser melhorados, mas foi uma contribuição efetiva à sociedade brasileira e, por isso, eu tenho procurado nessas minhas participações, mais do que defender pontos de vista sobre temas, chamar um pouco a atenção para o fato de que esse material existe, está disponível para todos aqueles que têm interesse em temas relacionados a direitos humanos, a segurança pública e é uma plataforma de apoio bastante importante. Esperando não ter estourado muito tempo, meu presidente, agradeço a atenção de todos e fico depois à disposição. Eu peço desculpas, eu não vou poder ficar, porque o debate não vai ser na sequência dessa mesa, vai ser só no final e eu tenho que voltar à cidade universitária ainda no final da manhã, eu vou acompanhar o resto da mesa, mas, em qualquer outra oportunidade, estaria à disposição para debater sempre que convidado, tenho ido falar sobre esse assunto, está certo? Apresentado este trabalho e farei isso tantas vezes quanto for possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.